Cidadãos brasileiros, Araucária, Paraná, nos portões da usina da Unibrasp, da Shell, da Esso, da Agricopel e entre outras logomarcas, sendo que esta usina e distribuição, inclusive distribuição internacional para os portos de Paranaguá, Paraná, São Francisco do Sul, Santa Catarina e Itajaí, Santa Catarina, essa localidade aqui em Araucária, Paraná, rodovia do Xisto, BR 476, quilômetro 16, ela é a Master do Brasil. Estamos aqui com os portões fechados, já estamos com mil carretas estacionadas vazias no pátio de fora, além das carretas que estão para o lado de dentro que não podem sair, fora as carretas que foram avisadas para não chegar na madrugada, não chegar na madrugada, porque não teria onde colocar. Nós não vamos sair daqui, nós vamos continuar. Postos de combustíveis da região de Araucária, Paraná e da grande metrópole Curitiba, que é a localização onde estamos, Curitiba, Araucária, Paraná, já amanheceram sem combustível. Nós vamos paralisar o Brasil e vou deixar bem claro também que agora no início da manhã de 7 de dezembro de 2017, as refinarias e usinas também em Ijuí, Rio Grande do Sul, Ijuí, Rio Grande do Sul, também fechou. Minas Gerais também fechou. Agora é paralisar o Brasil. Nós não queremos saber de brigar por projetos de leis que vão destruir o Brasil, não queremos saber de projetos de leis que foram assinados para destruir o Brasil. Nós queremos derrotar o crime organizado no poder do Brasil, estes governos criminosos da federal, dos estados e dos municípios. Tivemos uma reunião ontem aqui com a polícia militar, onde revelamos, por minha parte, quem são as transnacionais, as multinacionais. Falamos com todos os motoristas caminhoneiros aqui que são empregados, escravos. Quem é a Shell, quem é a Texaco, quem é a Eço, quem é a Bristeam Petróleo, quem é a Unibrap, quem é a Ultagraz, quem é a Liquigás, entre outros, dentro do Brasil. Estou fazendo pela mensagem de voz, mas nós temos mais de 100 caminhoneiros empregados dessas carretas que estão conosco aqui na frente. Depois mandamos vídeos da matéria da Record aqui do Estado do Paraná, da matéria da banda aqui do Estado do Paraná, que esteve conosco na madrugada. Acabou! Acabou! Eu lamento muito que nenhum intervencionista aparece, mas com a graça de Deus, nós temos aqui cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros. É a bandeira do Brasil. É a bandeira do Brasil. Não estamos lutando por causa disso ou por causa daquilo, mas pelo território nacional, pela nação brasileira, pela independência e soberania já do Brasil, porque precisamos reintegrar posse do Brasil. Povo detentor do poder instituinte. Um grande abraço. Emocionante a coisa. A união das pessoas. E todos aqueles teimosos que fazem vistas grossas, pela grande riqueza, pelo espetáculo que é o Brasil, dentro de no máximo 24 horas, terão suas lojas fechadas, seu comércio fechado, seu carro parado no meio da rua. E vão aprender a amar esse país. Vão aprender a amar esse país. Porque aqui é Brasil acima de tudo. E basta o fim do crime organizado no poder do Brasil como um todo, federal, estados e municípios. Um grande abraço. Brasil e América do Sul acima de tudo. Rubio Tessila, estado de Santa Catarina, aqui presente, em Araucária, Paraná, região metropolitana de Curitiba. A maior refinaria, a maior distribuidora de combustíveis, derivados de petróleo e exportação para os portos aqui próximos. Navios que estavam aguardando os produtos petrolíferos chegarem, estão lá aguardando e ficarão lá. Não sairá navio daqui. Brasil acima de tudo. América do Sul acima de tudo. E o fim desses criminosos, desta ditadura de criminosos no poder do Brasil. Federal, estados e municípios. Amém. Rubio, Santa Catarina, Brasil.